Me peguei perguntando O que pode Deus fazer? Mudar todos os planos Fazer o meu querer Oh, aleluia! Fazer o que lhe abraçam Sem dar explicação Conhecer teu sentimento E avaliar tua reação E se ele não quiser Fazer o vento cessar E se ele não quiser O mar acalmar E no meio dessa tempestade Apenas te resta A voz de um adorador E se ele não quiser Matar a faraó Te levá-la no deserto E te deixa só E no meio da diversidade O exército inimigo Que é te aprontar O que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele não quiser Mostra a sua fé Que chi ama ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se Ele nada fizer, me mostre a sua fé, este ama ou adora. Oh, aleluia! E se Ele não quiser, passei o vento cessar. E se Ele não quiser, o mar acalmar. E no meio dessa tempestade, apenas te restar, a voz de uma dor da dor. E se Ele não quiser, matar a faraó, te levar a não ter certo. E te deixar só, e no meio da diversidade, o exército inimigo vier te aprontar. E se Ele não quiser, me mostre a tua fé, este ama ou adora. E se Ele não quiser, me mostre a tua fé, este ama ou adora. E se ele não quiser, me mostre a tua fé, este ama ou adora. E se Ele não quiser, me mostre a tua fé, este ama ou adora. Nós vivemos num contexto onde tudo tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. E quando isso não acontece, que Deus nos abandonou. Mas na verdade, Deus quer saber se você é um verdadeiro adorador. Então adore, aleluia! Eu prefiro adorar, eu prefiro adorar, se Ele nada quiser, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar, eu prefiro adorar, se Ele nada quiser, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar, eu prefiro adorar, eu prefiro adorar. Faz, meu amigo, não entendo o que foi que nós fizemos, parei que estamos aqui. O certo, meu milagre foi tão grande, até pensei que a matidão ia te ver nos a pode. Filas eu também não sei Até pra conversar Estou sentindo dor Mas meu coração está Tendo algo diferente Bem maior que a dor Alemão e marisão E chamando a ação Não deu pra você A moça da Deus Foi meta Mas estamos presos Não deu pra você Filas eu também não sei Não sei que na prisão Com o nosso eletrônio É que agora Se apontar pra Deus O que me preparou E me agradou Imagino que o hino Que palestinos gravaram na prisão A história era bonca Mas imagino que ela Parecia uma luta Filas eu também não sei Filas eu também não sei A mensagem da cruz Se eu morrer Pegou eu Eu até vou chamar De carei Eu também Minha luz Eu morro Eu morro Eu vou Mas se te parece que o outro é o meu amor de Deus Tá diferente, a dor não se faz O que é que os meus pais acabam de cantar E que me pegam o seu corpo em alto Quando Deus entrou, ele me desce o lugar Libertou, libertou A prisão com ele fez entrar Libertou, libertou O bem é na tua terra do amor Se é fiel e tem intimidade Ele abandona e é fiel também Na prova vai, eu já trabalha Só agora aqui a vitória vem Libertou, libertou A prisão com ele fez entrar Libertou, libertou O bem é na tua terra do amor Libertou, libertou A prisão com ele fez entrar Libertou, libertou O bem é na tua terra do amor 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 Libertou, libertou Libertou, libertou A prisão com ele fez entrar Libertou, libertou O bem é na tua terra do amor O bem é na tua terra do amor O bem é na tua terra do amor Libertou, libertou, a prisão com eles teus entrou Libertou, libertou, o reino alto até a dor Libertou, 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 o reino alto até a dor Libertou, 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 o reino alto até a dor Libertou, liberou, libertou, o reino alto até a dor Amém. 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 Hoje eu sou lá, ele vai realizar os pés Ele vai realizar os pés Ele vai realizar os pés Cadê os verdadeiros adoradores que vieram adorados aqui nessa noite? Levanta a mão pra cima, meu irmão E adora a gente Volta pra mim os seus problemas Eu estou aqui para te ouvir Eu encho meu rosto e abro o coração Eu sou tua ajuda, eu sou tua força Eu sou tua força, eu espero Dessa tristeza, tô indo lá até hoje Mas o sorriso é amanhã, confirmará o sim Eu sou o motivo Não te desamparei, não te assombre Toma fruta, mas acredite Em Jesus você é mais do que vencedor Não te assombre, não te assombre Toma fruta, mas acredite Em Jesus você é mais do que vencedor Eu estou aqui para te ouvir Não te assombre, não te assombre, não te assombre Eu encho meu rosto e abro o coração Eu sou tua ajuda, eu sou tua força Eu sou tua força, eu sou teu perdão Não te assombre, não te assombre, não te assombre Toma fruta, não te assombre Toma fruta, mas acredite Em Jesus você é mais do que vencedor Não te assombre, não te assombre Toma fruta, mas acredite Em Jesus você é mais do que vencedor Não te assombre, não te assombre Não te assombre por você que está passando por você Não te assombre por você que está no deserto Não te assombre por você que está na rola Não te assombre por você que está na rola Não te assombre por você que está na rola Não te assombre, não te assombre Toma fruta, mas acredite Em Jesus você é mais do que vencedor Em Jesus você é mais do que vencedor Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou a ver de um naufrágio Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Mestre, sinto a pele frio desse vento Chego a crer que não estás vivendo Lembro que estás logo aqui na proa do meu aquador Eu sei que não estou só E já posso ver que o amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso calmar Eu acredito que eu não vou não pra dar Só porque estás comigo eu posso calmar Pra ver o amor É pra ver o amor É as urnas de um papo mal Se eu posso calmar Mestre Mestre, venha escutar Eu acredito que o amanhã vai ser bem melhor Mestre, venha escutar Só porque estás comigo eu posso calmar Só porque estás comigo eu posso calmar Já quero que o amanhã vai ser bem melhor Já quero que o amanhã vai ser bem melhor Já quero que o amanhã vai ser bem melhor Mestre, venha escutar Quem é meu Deus te ouvir Quem é meu Deus te ouvir Quem é meu Deus te ouvir Eu acredito que o amanhã vai ser bem melhor Jesus 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 Até o vento se dar É o que sua voz Posso calmar Eu acredito Eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso calmar Só porque estás comigo eu posso calmar Já tenho um pé pra descansar Nas contas de lugar no mar Sim, eu posso cantar Veste, venha a soltar Eu acredito, eu não vou não tratar Só porque está sofrido eu posso cantar Já tenho um pé pra descansar Nas contas de lugar no mar Sim, eu posso cantar Veste, venha a soltar Veste, venha a soltar Veste, venha a soltar Veste, venha a soltar É preciso que eu nasce a gente Para que ele possa acalmar E depois quando vem a dança Surpreendido todos vão ficar É preciso que faltem amigos Para que ele possa me provar Que é ele que esteve contigo E é com ele que você pode contar É preciso que eu pegue o som Tudo que você escolhou Para que ele possa fazer Muito melhor do que você imaginou É preciso ser quebrado Quando você se enganar Não dá pra consertar o vaso Sempre é conversa E depois de todo esse processo Aí você vai entender E é preciso a graça Para você Não está em meu bem Não é que está doendo Mas é preciso Passar por esse tempo E eu te dito assim, ó É preciso que faltem amigos É preciso É preciso Mas nunca se esqueça Eu sempre estarei contigo É preciso É preciso Mas nunca se esqueça Eu sempre estarei contigo É preciso É precisar É preciso chorar É preciso sofrer É preciso cantar Quando ninguém te vê É preciso perder Mas nunca se esqueça Eu sempre estarei contigo É preciso chorar É preciso cantar É preciso cantar Quando ninguém te vê É preciso perder Para ganhar E eu sempre estarei contigo Não está entendendo O que está doendo Mas é preciso E eu sempre estarei contigo Mas nunca se esqueça E eu sempre estarei contigo Tudo passa Tudo passa Tudo passa Respira fundo Porque esse processo Também passa Tudo passa Tudo passa Esse prazer O mal é pra sempre Também passa Tudo passa Tudo passa Tudo passa Esse prazer O mal é pra sempre Tudo passa É preciso É preciso É preciso A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.